How to Automatização do mapeamento de Picking As rotinas de cadastro de parâmetros de ressuprimento de Picking via coletor WMS 6237, movimentação de pallet e WMS 6394, mapeamento Picking tiveram as validações de endereços cativos alteradas. Quando o endereço informado for cativo de um item SKU diferente do que está sendo cadastrado, mas não possui saldo de estoque ou movimento de ressuprimento pendente, é apresentada uma tela solicitando a confirmação para utilizar o endereço em um novo mapeamento. Caso seja confirmado, os mapeamentos do endereço para o item SKU anteriores serão excluídos, permitindo assim que o endereço seja reutilizado para um novo item SKU. Outra alteração efetuada na rotina 6237 refere-se a uma mensagem que será apresentada questionando o operador se este deseja parametrizar o endereço para o SKU quando um pallet for descarregado em um endereço de Picking e se esse endereço não estiver parametrizado para ressuprimento do SKU contido no pallet. É importante observar que esta opção não está disponível para pallets mistos que contêm SKUs diferentes. Além disso, a rotina WMS 6366 Picking para Armazém foi alterada para que ao efetuar a movimentação de estoque de um SKU do Picking para o Armazém, seja verificado se ainda existe estoque do SKU no endereço de Picking. Se não existir mais estoque desse SKU no endereço, a parametrização de Picking poderá ser excluída pelo operador. É importante observar que não será permitido excluir a parametrização do endereço se existir pendência de ressuprimento para o endereço SKU.